E aí Só de te olhar eu já imagino a sua postura Quando você abre a boca eu tô ligado pra envergonhar essa cultura E hoje você não vai pagar de louco Eu não vou deixar você envergonhar o dia mundial do hip hop Você não sabe aqui o fundamento Você abre a boca e envergonha mal nos quatro elementos Eu tenho até pena desse tipo de MC Geração The Walking Dead que não sabe quem foi zumbi Você retaca a calça da Adidas Mas sua rima saiu um pouco ardida Então se liga que eu vou te explicar E hoje que a MJ que começa a rimar Falou dos quatro elementos, se liga eu vou falar Então se quer falar de desenho, eu sou avatar Então se liga que eu vou te explicar Aí meu parceiro, aqui você não vai sobrar Não Tá ferrado meu mano porque você não passa de um jumento Você para dos cortes que esse é o quinto porque é o conhecimento Essa você não pega mano, você tá a meio fio Já deu pra ver que o cara é cabeçudo Mas a mente tava assim Fulso, falou que o cara é cabeçudo Você viu a cabeça de baixo e tá pagando aqui de astuto Seu rap não tem nenhum conceito Bateu com preconceito Você e dois vai virar meu alimento Porque agora eu vou dizer Então se liga É dia do hip hop Hip hop é minha vida Coisa que você não faz Que não tem informação Quando abrir a boca Vê se para direito Pedeira xia irmão Nesta o desespero Esse avatar é diferente Só conhece quatro tipos de tempero Sabe que o rap é muita feta A rima é ardida As pantiladas é igual o pimenta balagueta E você chegou aqui E você sabe que perdeu Batalha do corre Só que você não tá fazendo o seu Então Se liga que eu vou te explicar Faz seu corre primeiro Depois vem aqui falar Como não mano Você não fala qualidade A gente saiu de Itaetuba Pra fazer conexão entre as cidades Se isso não é corre Eu não sei o seu papel Fazer uma seta no tamanho desse coco Tem que ser do tamanho do Rodanel E aí vai passar no Rô do anel É o anel do seu boga Você não é fiel Eu tô ligado mano Você quer pederacia Então vou falar Vocês dois é sazão em que nó Que vocês querem falar Que só tempera Pra depois outro comentar Você é louco Fechou É isso Suíteiro terminou Suíteiro volta DJ É rapaziada Vamos animar esse barato aí Que tá muito desanimado Como que os gangsta faz Quando começa a base E vai morrer E vai morrer E vai morrer E vai morrer Aí parceiro Hoje eu vou causar o seu fim Dois MC que juntar os dois Não dá metade de mim Porque eu tenho ideia Conceito e hoje você vai bater Só que vai ser sem preconceito É desse jeito mano Aqui eu não sou aceito De ver cara bater no peito E pagar de preconceito Cê não é cabreiro Falar de preconceito e puxa a putaria primeiro Ou a contradição do retardado Na moral vou te matar e você fica desundado Cê é um otário humano Nem se eu responder O cara não manda ataque Não sabe nem se envolver Porque cê sabe que é muita treta Seu flato cinco alimento O cuzão vai achar que é capitão planeta Então se liga parça Que eu encaixo nesse beat Você é o índio Não tem Eu sou cacique Então Se liga que eu vou te explicar Eu tenho conhecimento hoje Para lidar Então Presta atenção Se liga meu parceiro Que é rajada de flow E é dicção Parceiro cê não entendeu nada Se liga meu parceiro Que eu mando na parada Cê tem dicção Mas cê não tem postura Ou em sua raiz Não queira vir Apropriar minha cultura Mano Cê sabe Corre no início Quer falar de corre O gordo que nem faz exercício Mano Cê sabe que cê falou besteira O diabo faz o da cruz E o gordo foge na esteira Sabe que Essa é a parada Quer falar de correria Cê nem faz uma caminhada Que caminhada Se liga ao extremo O problema não é ser gordo O problema é não sentir o peso Da rima pesada Aniquilando a sua cultura Aí parceiro Cê quer peneir Assim a minha é pura Não mano Cê não representa a rua Falando de tempero Mas só derrota Vai ser crua Cê se fudeu meu mano Cê não tem ideologia É o que dizem não Pois a vingança é fria Então se liga parça Que hoje cê sente o baque Aqui tá o Bin Laden Depois de 10 craques Então Se liga que eu vou te explicar Bin Laden Volta pra lá Fumar O Bin Laden tá aqui Pra te explicar E aqui na minha frente Tá as duas torres Que eu vou derrubar Que você vai cair Mas eu vou mostrar Que você não nasceu Pra ser MC Vocês ouviram Mas não é vocês agora Laurinha vota Em 3, 2, 1 E de Lobão 1 a 0 Barulho para MJ Bota aí Suiteiro Barulho para Lobão e Índia Lobão e Índia